Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Spooker, eu estou aqui novamente para nós elucidarmos mais uma vez a questão dos seres que trafegam em uma academia. É treta, é treta, é realmente um problema, não é mesmo? Mas acontece, tá? O que vocês têm que entender novamente é o que a gente sempre fala. Tudo que acontece conosco, em termos de questões físicas, emocionais e mentais, vai refletir junto à espiritualidade. Não tem como, não tem como afastar isso. Toda ação leva uma reação. Todo tipo de mudança emocional e mental afeta o espiritual. Então, drogas anabólicas surgiram em 1950, por aí. Vai realmente começar esse ciclo, então, junto com a espiritualidade. É uma droga, afeta o ser humano, cria uma dependência, uma dependência que é ligada ao ego, às necessidades, à beleza, à uma estrutura física. E uma pessoa que consome essas drogas morre, origina-se isso. Tá? Então assista a primeira parte, se você não assistiu, porque é importante a gente entender a lógica da situação. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos continuar vendo esse vídeo, porque eu quero encontrar mais desses seres, caso aconteça, caso surja. A gente geralmente assiste tudo junto, tá? Eu não assisto antes, eu não tenho como. O meu tempo é muito escasso, então eu não tenho como ficar assistindo o vídeo falando, olha, realmente aqui eu acho interessante. Então a gente assiste junto, tá? Então vamos lá. Ops, eu coloquei aqui numa velocidade CREO 10. Tá, o cara tá mostrando uma academia abandonada, e o Beetle Beetle tá ali olhando pra ele. O que que é? É uma esteira sem a esteira. Aqui é um supino enferrujado. É, dá pra fazer um petiola ali. Tá sem luz, amigo, liga a luz, tá zoado. É um saco de, taco de golfe. Uma academia de musculação com taco de golfe. Aqui deve ser o, não é toalete isso aqui, mas deve ser um vestiário. Ou uma área administrativa. O banheiro é aqui, tá, beleza. Porque ali não tem privada. Pode ser um pra trocar roupa, tá. Então aqui nós estamos no toalete. Toalete. Tudo bem, aí no chuveiro não tem nada. Não dá bem, né? Já pensou? Tem uns gato mi aí, escondido. Quase caiu, hein? Tá, a gente tem aquele lá. Isso aqui deve ser um ginásio. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Como ali tava travado, vamos ver a Gold Gym. Vamos ver se a gente encontra os mesmos Beatles Beatles que a gente viu. De repente na Gold Gym rola. Gold Gym. Venice. Essa aqui é a famosa Gold Gym Venice. Califórnia. Beleza? Então como no vídeo 1 a gente só na área da musculação a gente conseguiu identificar aquele ser. O resto era um ginásio, não tinha graça. Bora pra Gold Gym Venice. Bora, que a Gold Gym é a meca. Meca das academias. Eu já treinei numa Gold Gym? Já treinei numa Gold Gym. Já. Já conheci. Conheci umas figuras da Gold Gym. Conheci pessoalmente... Como é que era o nome daquele cara? Hoje tá difícil pra lembrar o nome dos caras. Era um atleta. Ganhou várias, várias vezes o Olimpia. Ele tava treinando aqui no Brasil. E aí eu me deparei com ele. Vamos ver o que tem lá dentro. Eu vou lembrar o nome dele. Eu não lembro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para a Gold Gym. Quero ver o que tem na Gold Gym. Gold Gym! Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é o que fica a área da praia, que é fora. Eles têm a área interna e têm a área de fora, tá? Mas eles estão tirando os aparelhos. Tá acontecendo alguma mudança, é isso? É. Ô cara de sorte, hein? Cara de sorte você. Tá treinando ali no H&M, top, desde 1965. Aqui, ó. Olha aquele mal. A parte das roupas da Gold Gym Venice. World Gym, Gold Gym. Olha os dumbbells de ouro. Os americanos é engraçado, né? Eles são bem diferentes dos brasileiros. Os caras vão com uma calça extremamente colada. Cadê o Arnaldo? O Arnaldo mandou tirar as imagens dele, né? Esse aqui quem é? O Frank Columbo? Esse aqui é o Wader com quem? Com o Frank Columbo? The Wall of Fame, beleza. Aqui tá o Arnaldo, fazendo o famoso shoulder dele, né? Ele fazia, descia na frente, depois subia, descia na frente. Ele gostava disso. Ó o Arnaldo, tava lá. Beleza, 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 beleza. Eu achei que aqui era a maior da América, mas deve ter uma outra área lá fora, deve ter um outro andar, porque não é possível, né? Só isso de aparelho e o tá de Brincation with me. Ok. Beleza. Muito legal, muito legal, muito legal. Deixa eu ver se dá pra só normalizar a imagem. Tá, vamos explorar a Gold. O que acontece numa academia? Uma academia é um emaranhado de energias, porque vem todo tipo de pessoa. Não é só uma pessoa que usa esteróide anabolizante, mas existem pessoas que fumam, que bebem, que consomem certas substâncias alucinógenas, drogas, fumam maconha, tem lá as suas vidas, toma antidepressivo, tem depressão, tem transtornos, vícios, tem um monte de coisa. Porém, o que interessa pra gente são só aqueles seres que estão atrelados ao desequilíbrio do sistema nervoso em decorrência ao uso de esteróide anabolizantes. Feito. O que a gente tem aqui é um emaranhado de energias. Sejam formas, pensamento que agem em todo mundo da academia, o que é normal, todo mundo fica num aglomerado. Mas a gente tem drogas. Existe um de drogas que está aqui à direita, perto dos aparelhos, que eu acredito que aqui são os agachamentos, tá? Barra livre. Não dá pra ver direito. Ou é supino ou é agachamento. Mas ele está aqui. Ele tem a característica lodosa, um ser que plasma com uma energia mais lodosa. E esse ser que plasma com uma energia mais lodosa, ele está ligado a vícios como cigarro e a álcool, tá? São drogas. Mas ele está aqui. Com relação àqueles de uso de esteróide anabolizante, nós temos dois. Dois deles estão aqui presentes na Goldin. Um deles está exatamente nesse canto ao final, à direita, tá? E ele é idêntico ao que nós vimos no primeiro vídeo. O segundo, ele está deste lado esquerdo, tá? Esse daqui, ele tem a mesma correlação que age sobre o sistema nervoso, fazendo com que a pessoa tenha picos de explosão, tem irritabilidade e também age sistema nervoso e sistema emocional. É o mesmo gatilho. Então, ele tem as mesmas características, mesma fisionomia do primeiro. Então, nós já estamos deparando com um novo movimento que está agindo junto ao mundo espiritual e se conectando àqueles que agem com a vaidade e que utilizam-se de substâncias para sobressair, então, dentro de ter o corpo perfeito, a necessidade perfeita, a correção de sua estrutura física por meio dessas drogas, seja em pequenas doses, ou em muitas doses, ou doses mais elevadas. Tanto faz. Não faz diferença. Esse que eu te falei, que é o uso de drogas, né, de álcool, ele está exatamente onde está esse rapaz, um pouquinho para o lado, tá? Ele está na terceira máquina, terceira gaiola, tá? Agindo sobre a terceira gaiola, tá? É como se alguém tivesse usado, foi, saiu e esse ser ficou aqui observando. Ele está ali. Ele está ali. Olha o velho triste ali. Rapaz, estou ganchado, quero ir embora, me deixa ir embora. Pô, mas a academia eu achei que era maior, essas Goldin e tal. Pô, é... Cadê? Deve ter uma área lá maior, né? Que, pô, parece aquelas academias estúdio. Tá? Ele está exatamente aqui, ó, do lado do cara, na terceira gaiola, tá? Ele fica exatamente deste lado. O outro que eu falei para vocês, ele está aqui no final, embaixo, praticamente dessa terceira imagem aqui. Tem uma imagem que foi tirada, eu não sei, tem um... Eu não sei, né, porque a gente viu no Bigger, Fast & Stronger que o Arnold mandou arrancar as imagens dele. Aqui nós temos... Estão faltando algumas imagens, aqui também está faltando alguma imagem. Nós temos uma área aqui, pelo visto. Então, está explicado, tá? Ele é aberto. Pô, quer queira ou quer não, é animal treinar numa academia dessa, viu? Quanto será que custa a mensalidade de uma Goldin Venice? Ele está exatamente aqui, embaixo desse terceiro pôster. Eu não vou analisar essas pessoas, cada um tem seus problemas aqui, porque cada um tem uma puta energia concentrada em cada parte do corpo. Vou te falar, viu? O outro, ele está exatamente aqui dentro, deste lado esquerdo, tá? Mas o que me interessa é aquele. Oi, Garafinha! Está olhando para a câmera? Tá? Pegamos. Ele está bem próximo a essa moça que está fazendo, eu acredito, deve ser um... Para as costas, né? Para ombro, porque ela está curvada. Eu não acredito que ele esteja fazendo treino para a perna. Ela pode estar fazendo a remada curvada ali, unilateral com o dumbbell, tá? Ele está exatamente aqui observando, ok? Ele está só parado olhando. Ele não está fazendo nada, ele não está conectado a ninguém. Ele só está observando. O que acontece é que esse ser que passa a observar, ele vai achar alguém que tenha a mesma conexão com ele, ou seja, pessoas que consomem a droga, ou seja, o esteroide anabolizante, e que estejam, então, já demonstrando os mesmos sinais de agressividade. Então, ele se conecta e potencializa isso. Veja, na mídia, aqui no Brasil, a gente já viu pessoas que utilizaram-se dessas substâncias mais fortes em doses extremamente elevadas e tiveram seus ataques, tiveram ali seus problemas, problemas, né, de nervosismo, de crises, crises nervosas, ataques de histeria e tudo mais, por causa de uso dessas substâncias. Então, ele está aqui. Algumas dessas pessoas, claramente, consomem essas drogas, fazem jus a essas substâncias, tal, algumas em menor quantidade, outras em maior quantidade, outras são mais, vamos dizer assim, são substâncias que não têm tanta força dentro desse critério de mexer completamente com o sistema emocional, mas começam a agir relativamente com o fígado, com o pâncreas, com a estrutura corporal do indivíduo. Está aqui. Corre com tia, na casa da tia. O outro está exatamente aqui. Onde você vai, filho? Entra lá, cara. Está bom, vai. Bom, está aí. Os caras cobriram os aparelhos, porque o tempo deve estar horrível, deve ter chovido, sei lá, então eles cobrem para que o aparelho não sofra uma depreciação ali com a chuva, né, porque é corrosivo, vai dar um problema no aparelho. Quando está sol, eles devem liberar essa área. Quando chove, eles devem fechar. Você para o cara e fala, Ei, você levar na visqui? O quê? Você levar na visqui? O quê? Você levar na visqui, cara? Está aqui, exatamente. Aqui é a segunda parte, então. Golden Venice Beach, California. Tá? Ele está exatamente de pé aqui, observando o fluxo das pessoas. Perdidaço. Ele está olhando para os lados, ele está exatamente perdido. Ele está exatamente aqui. Tá? Perfeitamente aqui. Olha o velho. Como é que levanta isso? Olha, nós temos um shake ali. Cara, parece... Você coloca um turbante assim, o cara parece aqueles atores de filme, né, do Indiana Jones. Não, a gente tem um obsessor que está ligado aqui, bem próximo desses senhores, mas lá para o canto. Está conectado ao rapaz aqui. Deve ser dele, não é da academia. Esse é o second room, tá? O outro obsessor, ele está aqui, ok? Ele está conectado à pessoa, mas ele não faz jus à estrutura da academia, tá? Ou seja, não está ali transitando, procurando pessoas para se conectar. Ele já faz jus a um indivíduo. Levanta as caras, seu moleque, está caindo. Esse é o cara do rei. Ei! Vira a academia inteira. Não, tudo bem. Você levar na viscinha de novo? Não, né? Você tem broxove? O cara me dá um... Ei! Na academia lotadinha. Ei! Todo mundo... Não, não é vocês, não. É aqui lá. De novo. Olha lá. Isso aqui é o Doug Fursley. Ele é IFBB Pro. Não sei quem é esse cara, mas beleza, tá? Então a gente já tem aqui um cara que deve passar meio astástico. Né? Mesma estrutura. Mesma coisa que a gente falou no vídeo dos fisiculturistas. É a mesma coisa. E o mais engraçado. Sistema nervoso abalado. Ele tem a cor turva do sistema nervoso. Ele tem a mancha vermelha sobre o fígado. Tá? Só que ele tem uma mancha enorme de lodo nas costas. Que perfaz a coluna dele. O que isso significa? Significa exatamente que a energia não flui. Essa energia vai ficar concentrada em toda a região do quadril dele. Não flui pela coluna. Por questões pessoais dele. Por traumas emocionais. Por problemas que envolvem, então, os órgãos como estômago, coração, pulmão. Acabam refletindo em toda a base da coluna. Então, qualquer tipo de enfermidade que venha pegar os grandes órgãos, ele reflete na coluna causando. Então, essa mancha enorme, escura. Então, ela não circula. Essa energia atrapalha. Problemas familiares, crises familiares, conflitos familiares. Tá? E ele tem essa explosão. O quadril dele fica muito concentrado de energia. Geralmente, quando tem esse acúmulo muito grande no quadril, ele ou explode com relação à família, ou ele vai explodir com relação a sexo. Ele pode ter problemas com relação a sexo, agressividade com relação a sexo. Ser um parceiro extremamente agressivo e não amoroso. Tá? Então, essa energia, ela tende a puxar e sair por algum lugar. Então, essa região. O sistema nervoso, ele tem a mancha vermelha, a energia nas costas, tá? E precisa tomar muito cuidado com garganta e sistema respiratório. Eu não sei quem é esse cara. Vocês procurem na internet e me digam se ele já se meteu em confusão ou alguma coisa assim. Boa, tem a parte 3. Ah, agora gostei, hein? Isso sem academia. Olha o tio descabelado ali. Não aguento mais, me tira daqui. Eu tô preso há uma semana na academia. Cara, parece um náufrago preso na academia. Mas tem mais um aqui. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Ele tá exatamente nessa região aqui atrás, observando o fluxo de pessoas. Já são 1, 2, 3 desses ligados, então, ao uso de estrógeno nabilizante. É... Que age no sistema nervoso da pessoa, age sobre o emocional do indivíduo. É legal porque você vê que tem muita gente mais velha, né? É muita gente mais velha. Que a Venice Beach é isso, né? Porque você vê... Vem desde 1965. Então, o apelo dela é essa questão, né? Das pessoas manterem a saúde. O Arnold, quando gravava aqueles vídeos antigos, ele tinha essa ideia de fazer com que a academia tivesse esse apelo desde os mais velhos até os mais jovens. Porque naquela época, né? Todo mundo já tinha uma certa idade. O rapaz tá meditando aqui, dizendo... Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou fazer o aparelho, cara, ir pra casa. Ai, eu vou fingir que ninguém tá me vendo aqui. Eu vou dar uma dormida e eu vou embora. Ok. De novo! Ô, cara! Tá, de novo! Tá, ele tá exatamente aqui. Perto do Vobbs. Observando a academia. Ele tá conectado ao Vobbs? Não está. Mas tá perto dele. Alright! Ah, pôs-me. Muito legal, né, gente? É a história, né? A América tem essa história. Tem que agradecer aos irmãos Wader por isso. Todos os... É o que? É o Lee Priest? Não, não é. Parece o Lee. Tem uns caras aqui, muito figuras. A gente não vai conhecer todos. Eu, pelo menos, não conheço. Esse aqui tem cara de ser o Sean Rain. Ah, esse aqui é o Nasser Alisson Bat. Nossa, olha o cardio. Novas fotos. Porra! Tem mais coisa lá? Eu fazia isso em casa, meu pai quase me arrancou os dentes. Eu pegava aquelas puta bolas que a gente comprava, né? Aquelas bolas de lona. E chegava com o meu irmão. No meio do corredor, assim, cheio de quadro na parede. Arremessava. Plá! Aí você vinha só o chinelo vindo. Plá! Falei que não quero jogar bola em casa! E aí, ó, os caras ganham fortuna mostrando pros véio que eles... Só joga bola aí, vai, meu. Bate as bolas no chão. Porra, eu tenho que falar pro meu pai, ó. Aquilo que você me proibiu de fazer, hoje, deu dinheiro. Olha, ó. Jogando as bolas no chão. Vou fazer aqui num apartamento também. Pegar uma bola dessa e bater também. Os aparelhos aqui de outra cor, hein? Ó, Vovs. Ê, Vovs! Fazendo exercício. Moleque, pare de me chumar, caralho. Eu devia estar fazendo bolo agora, eu tô aqui me matando. Olha lá. Isso aqui você já filmou. A gente já viu toda essa parte, né? Aqui é a parede dos Olimpias. Quem ganhou os Olimpias? Cadê o... O Coleman. Eu conheci o Rony Coleman. Agora que eu vi na parede, eu estive presente com ele quando tinha a Goldima aqui no Brasil. Fala, Arnaldo! Isso aqui é o Sérgio Lívia. Sérgio Lívia. Ele ganhou do Arnaldo na última... Quando ele competiu pela última vez, o Lívia ganhou. E aí ele não quis mais. Frank Zane, coitado, ficou em quinto lugar no Olimpia contra o Schwarzenegger. Ele ficou puto da vida. Ele desistiu, depois voltou. Sei lá, teve umas tretas. Dexter Jackson. Jay Cutler. Você vê a diferença dos caras, né? Das antigas para os de hoje. É uma anomalia, né? Olha o Coleman ali no final. Pô, tinha que estar do lado do Jay Cutler. Não tinha que estar aí no final. Ali é o Dora Yates. Ah, é isso. Não tem mais. Paul Dillett. Ah, eu estava procurando esse cara. Esse cara foi o que teve câimbra em cima do palco. O Paul Dillett. Procura aí na internet, né? O Paul Dillett. E vocês vão ver ele travando assim na pose. E tem uma crise de câimbra. Ele precisou ser carregado do palco. Coitado do Paul Dillett. Ele fazia uma campanha muito curiosa. Quando a gente comprava aquelas revistas Flex Magazine. Ele fazia os exercícios que usavam de tensores elétricos no corpo. Então tem a foto dele fazendo o double biceps com os tensores no corpo. E ele ficava tomando eletrochoque ali. Vendendo os produtos de eletrochoque. Duvido que ele fazia isso. Mas ele vendia os produtos de eletrochoque. Ele fazendo um garoto propaganda dessas empresas. Né? Botava no botico e ligava o eletrochoque. Esse cara aqui, acho que ele acabou falecendo, não foi? Mas eu acho que já deu. O resto aqui é só firula, tá? Mas é muito legal assim a gente entender o que que acontece dentro de uma academia nos Estados Unidos. Tão famosa, com uma história enorme. E o que que está acontecendo junto ao mundo espiritual em termos de anomalia face a essas novas energias. Tá bom? Então preste muita atenção no que foi dito. Uma vez que tudo é baseado em ação e reação. Qualquer coisa que gere numa sociedade que altere realmente, vamos dizer assim, o bom senso da coisa. Uma vez que o uso de esteroides nesse caso ele é por uma questão de competição. Para que as pessoas ali façam, então, o seu uso para atingir uma correção física. Beleza. Mas quando a gente pega jovens que querem por vaidade ser alguma coisa e precisam ter rapidamente um corpo já perfeito dentro de uma estrutura competitiva, ou que chame a atenção de empresas de suplementos e seus olheiros por aí, que a gente conhece muito os olheiros da internet, né? Nos seus podcasts, esses caras então fazem uso desenfreados, se tornam viciados nessas substâncias, precisam dessas substâncias em doses sempre elevadas, sempre consumindo mais. E isso acaba refletindo em anomalias junto ao mundo espiritual. Tá? Então assim, reflitam sobre o que vocês fazem da vida. Tá? Eu ainda acho que a musculação, ela é um fator de condicionamento físico. Ela não é um esporte. Ela lhe dá um condicionamento físico para um futebol, para um jogador de vôlei, para um basquetebol. Você consegue hoje utilizar a musculação para um controle de peso, para criar então um tônus muscular. Mas não necessariamente para ser o Mr. Olímpia. Para ser o Mr. Olímpia, não é só musculação. Não, é a droga química mesmo. É realmente a guerra química que todos sempre falam nos bastidores, mas nunca de maneira explícita. Tá bom? Então agradeço de coração, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina e não substitua, complementamos junto aos tratamentos as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.com e lá obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation. Paypal, seja membro, valeu. Os três encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas ali e vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser, que nos ajude muito. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. E bom sustos a todos nós. E bom sustos a todos nós.